Na oportunidade de um evento de tão grande importância quanto esse, como presidente do Fórum do Futuro, eu gostaria de colocar a importância do diálogo com o consumidor. Falo diálogo, não só o produtor, precisamos de o cientista, o professor, o aluno, a sociedade precisa compreender que o diálogo com o consumidor é hoje um dos fatores mais importantes que nós temos na evolução da alimentação no mundo. Nossos produtos precisam urgentemente caminhar na direção de melhor qualidade. Alimento e nutrição são fundamentais. A qualidade, a rastreabilidade, a nossa capacidade de oferecer garantias na produção que fazemos. Gostaria que os senhores conhecessem o exemplo do BLL na Alemanha com influência em toda a Europa. Foi a decisão política de união, de integração do produtor, do transportador, do retalhista, do atacadista, do comerciante, em dialogar e oferecer garantias de qualidade e nutrição aos consumidores europeus. Esse exemplo deve ser seguido, especialmente por nações novas como a nossa e que tem o potencial tão grande de produção. Esta é a grande oportunidade. Estamos oferecendo no Fórum uma plataforma para viabilizar esse tipo de diálogo. Para nós, ele é fundamental. Não podendo estar presente nesta ocasião, faço questão de mandar esta mensagem. É uma mensagem que eu tenho absoluta certeza facilitará o êxito no trabalho do cientista, do extensionista, do produtor rural, do comerciante, do atacadista, do transportador, do retalhista. Todos eles terão de cumprir o seu papel de forma adequada para quem ganhe seja a sociedade.